Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Hoje a gente tem que rir bastante agora, porque é um vídeo de Tente Não Rir, porque daqui a pouco você não vai poder rir, não! Riu o suficiente? Não! Agora a gente vai ver uma coletânea de vídeos bizarros Tente Não Rir nível impossível! Pode ficar feliz, só que não pode rir, tipo, ha, 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 ha! Isso mesmo, vamos lá! Ah, bonitinho! Fica sério! Não, não pode ficar feliz nada aqui! Ih, perdi! Já perdi! Já perdi! Você vai ter que insistir, papai! Tá bom, vamos lá! Todo mundo sério! Pode ficar sério? Tomou um sustinho! Ih, não vai dar certo! Isso não vai dar certo! Eita! Olha, o Eric tá sorrindo aí! Não pode sorrir, não! Fica sério! Não! Isso não é pra rir, né? Uh! Tchau! 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 Você vai dar certo! Tchau! O que é isso aí? Os brownies estão em casa! Nossa! Ninguém ajudou! E ninguém ajudou! Ninguém ajudou! É verdade, Lorena! Ninguém ajudou! Ah, essa vai fazer besteira, né? Parabéns! Ui, mas que jumento! Nossa! O que que é isso? Isso é de uma irresponsabilidade! Negócio muito... Ai, que animal! Oi! Não é de rir, isso é um animal! E ninguém ajudou! Ninguém ajudou, né, Lorena? Olha isso! Nossa! Ninguém tá rindo aqui! A gente tá mais horrorizado! Papai riu aqui! Três vezes! Dormiu! Três vezes! Espirrei! Tô fazendo coisa errada aí, ó! Coisa errada, Lorena! E ele não topo! Ah, parabéns! Uuuu! Ai, bonitinho! Nossa! Faz a cara dela, faz a cara dela! Não, não, não! Um cavalo! Tá dançando o cavalo! Eita! O gato deu um backflip! O gato caiu! O que que esse gato tá fazendo? É a Let it go, Lorena! A Lorena tá com a roupa dela! Uh! Que animal! Ai! O que? O que? Derrubou tudo! Vou fazer besteira! Eu não rio de besteira! Fala o que, né? O que que eu vou falar? É maluquinha essa moça! Uh! Uh! O cara na parede! O que que vai fazer? O que que vai fazer? Besteira! O que que fez? O carro! Nossa! Ele tava dormindo, colocou uma torta na mão dele e fez uma cosquinha na testa! Nossa! O que que fez? Esses bichinhos! Olha a besteira aí! Olha a besteira aí! Nossa! Ficou pelado, cara! Uh! O outro arregaçou as costas! Foi na porta! Que louco, bicho! Nossa! Caramba! Essa daí! Olha! Eu nem sabia! Olha o peixinho comendo bananinha! Olha o peixinho comendo bananinha! Olha esse gatinho aí! Que isso? É uma doninha! É uma doninha! Hahaha! É uma responsabilidade fazer isso! É isso! Porque isso é uma coisa que você precisa inspirar isso e for pro pulmão, pessoa morrer! Canela! Uh! Que gênio! Hum! O cara foi em cima daquele negócio! Ai! Que que foi isso? Meteu a cabeça na quina do negócio! Que isso? Pegou uma... Pulou! 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 Nossa! Que nojo! Que mulher nojenta! Que nojo! Uh! Spongebob! 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 Ah! Ah! E ninguém ajudou! Ninguém ajudou! Ninguém ajudou, né Lorena! Olha lá! Duas pombas! O que que essa vai fazer disso? E ninguém ajudou! Ninguém ajudou! Ninguém ajudou também, Lorena! Por que ninguém ajudou? É um problema sério isso! Ó! 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 Que jumento! Não é um jumento, né? Parabéns pro jumento! Ó um sapo! Olha! Um sapo! Ah! Ele deu um risadinho! Tá segurando um bichinho! Jackson, eu só tenho uma pergunta para você! O que são esses? Foi dentro de uma cestinha o bicho! Quanta vez que você riu! Eu acho que você riu! Perdemos! Só o Eric! O Eric foi o único que ganhou! Querem ver mais desafios assim? Querem ver mais desses vídeos malucos? Gostou do vídeo? Como é que foi? Sim! É muito legal e é engraçado! Eu ia rir em todos os negócios e não era Try Not To Laugh! Try Not To Laugh! Significa o que? Não rir! Tente não rir, né? Pois é! E aí! Você gostou também, Lorena? Dos vídeos? Então comenta aí! Se vocês quiserem mais a gente volta com mais vídeos malucos como esse! Dá joinha e inscreve no nosso canal! Comentem! Divulguem! E cliquem no sininho de notificações! É isso aí, meus queridos! Valeu! Beijo no coração! Beijo no coração! Nossa! Colocou o coração de volta! Olha que violência! Coloca o efeito especial de sangue! Ele mandou colocar o efeito especial de sangue! Vamos lá! Vai sair sangue agora! Saiu! Muito sangue! Efeito especial, hein, criançada! Brincadeira! Criançada que tá assistindo! É isso! Valeu, meus queridos! Tchau! Tchau! Tchau!